Hoje eu venho falar aqui na Rei Carnes de uma linha muito especial, que é a linha Premium, onde você tem cortes especiais. Todas essas peças aqui, elas são do gado, né? Um gado super conhecido, que é o gado Angus. É isso mesmo, Angus. Que ele tem origem britânica, né? Juntamente com a brasileiro, que acaba deixando muito mais marmorizado, né? Então você que tá vendo aí, você vê que a gordura é entrelaçada, sendo assim, ela deixando muito mais macia. São peças de cortes especiais, toda linha especial, né? Que é do Rei Carnes, que tem aqui do lado, em Americana, onde eles trabalham com toda linha, ele tem a criação, né? Então eles fazem os cortes da melhor forma. Então você, que é uma pessoa exigente, que gosta de Carnes, né? Uma linha Premium, realmente, você vai encontrar essas carnes também, aqui na Rei Carnes. A Rei Carnes, todo mundo conhece, que fica na Avenida dos Corcos, né? Mas agora ela tá com outro endereço, aqui no centro da cidade, na Regente Feijó, antigo açouguesilho. E aqui você vai encontrar toda essa linha Premium, mas também todo tipo de carne, pra churrasco, pro dia a dia, carne de panela, se você quer uma coisa especial, eles fazem tudo embalado a vácuo, isso é muito importante, e nas porções que você quer. Então são grandes diferenciais que a Rei Carnes traz pra você, facilitando ainda mais o seu dia a dia. Preços especiais, atendimento personalizado, e eles estão aqui, dentro de toda a norma, tomando todos os cuidados necessários, conforme a necessidade, tá bom? Vou deixar os endereços, como eu te falei, na Avenida Dois Corregos, 855, e tem também na Regente Feijó, 538, que é o antigo zílio, todo mundo conhece. Então, mais uma unidade aqui em Piracicaba, pelo nosso sucesso, atendendo todo mundo que entende de carne, que gosta de comer uma bela carne, como essa linha aqui, Premium, que você encontra na Rei Carnes.